Olá, Val! Lembra daquela história do morador de rua que tem 18 animais e precisa de ajuda? Então, a gente veio aqui no Pangea Zoo e o Beto vai mostrar pra gente o que ele tem pra ajudar esse senhor, o José Ribeiro. Tudo bem, Beto? Tudo bem, Jaque. Pois é, gente, nós ficamos sabendo da dificuldade que esse senhor tá passando com 18 cães na rua, e se virando, pintando o muro pra ajudar a alimentação desses cães. E nós aqui do Pangea Zoo, nós vamos fazer uma doação de 300 quilos de ração pra esse senhor. Esses cães não vão passar mais necessidade. E assim que acabar, nós faremos outra doação pra ele. Então, nós vamos adotar esses cães, dando ração pra esse senhor alimentar esses cães. É o que nós podemos fazer aqui do Pangea Zoo Pet, no telefone 334-367-60. Nós trabalhamos com animais se houvesse legalizado, mas nós estamos aqui também pra ajudar. Graças a Deus, nosso ano foi um ano muito bom. Isso devido aos nossos clientes, ao respeito que nós temos com ele. Então, nós estamos fazendo uma boa ação e sim, ajudando esses cães de rua. É com a gente, Jaque. Vamos doar, pro final do ano, além desses 300 quilos de ração, mais 750 quilos de ração pra vocês distribuírem. Não somos nós que vamos fazer. Vocês vão escolher as instituições que vocês querem que nós ajudemos e a ração vai ficar aqui pra vocês fazerem essa distribuição. É o que nós do Pangea Zoo podemos fazer pra esse pessoal. Ok, Beto. Obrigado. Por isso que eu gosto de vir aqui no Pangea, porque o Beto é parceiro. Precisou de ração, precisou de doação, precisou de ajuda, o Beto tá sempre parceiro da gente. Fica a dica.